Música Eu vou contar com as passagens na vida de dois irmãos Que viviam discutindo a respeito da religião José que era uma fé, tinha sua devoção Na hora dele deitar, vazia sua oração Eu dormo ao menos, falava tanto que o caso Deixei de falar sozinho, isso não lhe adianta nada É melhor você dormir, pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono, a escuta conversa piada Se você não me acredita, não não me vai acreditar Mas que existe outro mundo, pra você quero provar Um dia eu morrer primeiro, e minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia eu vou embora, e o professor falou E que com esse relógio vem troçar de nosso amor Se nunca mais encontraram, e o dano se passou E o relógio desmanchado, na parede a limpebrou Se é da noite normalino, a dor não me assustar Ouvir daquelas batidas devagar, vem com o passado Contou doce, patalaca, seu corpo, meu olhar Vem a noite que mais dava, no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso, com o que aconteceu Ouro já vem cedinho, o telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo me demeceu Dizia que me enganou, e o seu irmão já morreu Dizia que me enganou, e o seu irmão já morreu